Este, ninguém vai esquecer, único, Elvis Presley. Por favor, entre! Este, ninguém vai esquecer, único, Elvis Presley. 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 É tudo, Rick, você canta, nossa, quanto tempo, né? Agora, este brilho é o mesmo do Elvis Presley? É, brilhantina. Brilhantina, dona. É verdade, não querendo fofocar aqui, é verdade que sua mãe descobriu Elvis Presley através de você? Verdade. Como é que foi? Ela não sabia, ela não curtia Elvis Presley. Não, ela, eu comprei o CD, gostei das músicas, daí eu comecei a colecionar e daí ela também, ouvindo, comecei a gostar também. Menino! Menino! Menino!